Semana passada num papo gostoso aqui no Mousse Cake com a psicopedagoga doutora Juliana Barbosa falávamos sobre as conquistas, como colocar em prática todas as promessas aí nossa conversa se estendeu e a gente continua ela hoje doutora vamos continuar aqui o nosso café que a gente interrompeu na semana passada que não tínhamos mais tempo, mas retomando, falávamos sobre a questão da família pai, mãe, enfim, nós começamos a conversa falando das mudanças de hábito para 2020 mas aí vai, vai, vai lá para trás, chegamos no pai e na mãe tudo é culpa do pai e da mãe vamos lá, como é que essa coisa, como é forte essa coisa da infância na vida de alguém? a infância, a origem da nossa vida vem da paternidade e maternidade e é claro que nesse percurso pode acontecer a ruptura do casal quanto mulher e homem mas para criança, pai e mãe é o longo da vida, acompanha todo o processo de desenvolvimento e muitas vezes, até quando tem, a gente trabalha com resolução, trabalha com resolução de conflitos porque se tem alguma mãe assistindo e fala, nossa, mas infelizmente por algo, né? eu não tenho a paternidade tão presente mas são funções que a própria mãe também pode trabalhar, cumprir ela vai ter uma sobrecarga, mas ela tem que cumprir a maternidade e ao mesmo tempo executar essa paternidade que é a questão financeira, que é soltar ela vai ter que ser uma mãe mais guerreira sei lá como é que ela vai ter que ser, mas é complicado, é importante a gente falar tem que falar sobre é, porque a estrutura hoje familiar, ela é uma estrutura muitas vezes diferente é diferente, existem muitas famílias em que os pais são divorciados e que você tem ali uma mãe que está só com os filhos mesmo que exista o pai na presença dos filhos num fim de semana ou outro é diferente do dia a dia outras situações até que existem crianças que ficam com o pai e já não são criados pela mãe mas existem estruturas diferentes e aí como é que fica essa questão dessa figura materna? porque, muito bem, na hora que você fala em termos da psicologia a mãe tem um papel e o pai tem outro e aí como é que fica isso? quando há diversidade é organizar e reconhecer o seu sistema cada um de nós temos um sistema familiar mas pra surgir a vida precisou do pai e da mãe então, nesse contexto, se eu estou só, sem a presença do pai paterno diário mas ele existe, seja semanal, quinzenal ou até mesmo, porque pai é amor à distância, né? então, se o pai ama e consegue corresponder esse amor à distância ele consegue cumprir um papel paterno e aquele que perdeu também por algo na vida perdeu esse pai ou essa mãe o responsável pela criança tem que cumprir e exercer a função bom, já que então existe toda essa questão da família do papel do pai, da mãe mas a família atual são famílias que têm inúmeras configurações existem famílias que são criados os filhos pela mãe são divorciados ou algumas vezes as crianças até ficam com o pai não tem a mãe ou vem o pai a cada quinze dias ou vem nas férias, enfim como é que fica toda essa questão dos papéis, né? já que a mãe tem lá um papel de uma maneira inconsciente dentro dessa questão da psicologia o pai tem o seu papel como lidar? o que fazer? como é que se estrutura tudo isso? como é que fica esse adulto lá na frente essa criança que vai virar um adulto? é buscar quem hoje é pai e mãe ou quem é mãe e exerce a maternidade sozinha ou tem essa diversidade é buscar o equilíbrio da própria função se eu sou mãe se eu estou cumprindo com aquele período de proteção e agora cabe ao papel do pai mesmo que esse distante ou se não tenho pai se eu posso exercer aquele papel que seria exercício pelo paterno mas eu soltar essa criança deixar ela arriscar mais deixar ralar um pouco esse joelho cai da bicicleta, levanta porque essa coisa de deixar você acha que é o pai? sim, porque mãe a super proteção se a gente fazer uma avaliação quem super protege é materno o pai é o que deixa é o pai é o que solta há exceções, é claro mas na configuração e nas funções a maternidade a mãe deu a vida e a responsabilidade de cuidar dessa vida e soltar precisa de um outro papel então quando ela cumpre os dois papéis ela precisa de um apoio pra que solte e deixe a criança caminhar mas é o paterno que coloca você na aventura que deixa você um pouco solto diz assim é isso mesmo olha, eu vou fazer um parênteses aqui porque quem pegou a gente aqui no meio do caminho na matéria gente, o que é essa mesa? cheia de comida boa estamos no mousse cake e resolvemos bater esse papo estamos dando continuidade num papo que começou na semana passada dando continuidade aqui com um café maravilhoso enfim, um cardápio enorme a gente resolveu não almoçar e jantar porque estamos à tarde então doutora Juliana foi pro doce uma torta maravilhosa eu tô aqui no meu pão de queijo um cappuccino maravilhoso com doce de leite mas só pra vocês entenderem aonde estamos e por que estamos aqui um convite do mousse cake pra gente mas vamos lá vamos voltar quer dizer que então é possível é possível bom, tem que ser possível porque quantos pais divorciados tem? são muitos agora é interessante você mencionou que a gente também conversa muito aqui fora das câmeras eu já nem sei se foi gravando se não foi gravando sobre a questão da ansiedade vem do pai sim e a depressão vem da mãe então fala um pouquinho disso pra gente a ansiedade é futuro então a paternidade é que coloca o filho a se arriscar levanta faça tanto que quando o filho principalmente o menino tem uma certa idade o pai já fala não, tem que trabalhar ganhar o seu dinheiro então ele impulsiona você a construir o próprio futuro e quando temos entre 18 vamos colocar hoje um pouco está acontecendo essa maturidade um pouco mais tarde devido a mudança também da sociedade mas entre 18 anos começa um processo no qual a gente tem que internalizar o que o pai e a mãe nos ensinou internalizar eles em nós e agirmos de acordo com o que eles nos ensinaram mas já caminhar com as próprias pernas então é necessário ouvir né o que se é ansiedade aonde o que aconteceu qual o momento da vida que a paternidade foi negligenciada ou teve ausência ou teve excesso né esse pai que impulsionou muito que cobrou muito também então você acha que o indivíduo que tem ansiedade ele teve algum déficit algum problema ou falta o excesso no comportamento na conduta do pai do pai da função quando a gente fala pai tem a função paterna também que se não há presença do masculino alguém tem que exercer essa função bom gente conversaríamos horas e horas aqui esse assunto não acaba porque uma coisa vai puxando a outra alguma dúvida quer saber mais manda aí no nosso instagram doutora Juliana estará mais vezes conosco esse ano só está começando a gente tem muita coisa boa para compartilhar é isso mesmo obrigada pela sua presença mais uma vez eu agradeço sempre um prazer estar com você e falar desse assunto que é um assunto que ajuda tanta gente que boa fica aí a última dica então sacudir a poeira e bola bola para frente dar a volta por cima vamos viver 2020 com intensidade verdade e atingindo as metas e objetivos que você combinou com você mesmo é isso mesmo minha querida obrigada mais uma vez eu sou grata e fica aí os nossos agradecimentos ao mousse cake que mais que nos recebe traz aí um cardápio variado que a gente comeu que estamos comendo de maneira única um cappuccino maravilhoso um pão de queijo uma torta que foi o que nós escolhemos para a tarde porque para a noite tem um jantar maravilhoso fica aí o nosso muito obrigado para o mais mousse cake aqui da Avenida Itatiaia que sempre traz muito mais do que um momento de comer bem traz uma experiência e é isso